Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Progruna do terceiro ano vespertino e eu estou aqui para trabalhar com vocês a revisão de língua portuguesa, ou seja, tudo que foi trabalhado em sala de aula até o momento da interrupção das aulas. Para que essa revisão aconteça, eu preciso que vocês peguem a apostila de vocês, que é esse livrinho aqui mais grosso, com caderno, lápis e borracha. Vamos lá então! Na unidade número 1, nós trabalhamos os direitos das crianças. Nós vimos que toda criança tem o direito de brincar, direito à educação, direito ao lazer, direito ao esporte, à dignidade, à vida, à saúde. Entre outros, nós trabalhamos bem profundamente toda essa imagem aqui e bem detalhadamente cada um desses direitos da criança. E esses direitos, eles são garantidos por lei. Essa lei é encontrada no Estatuto da Criança e do Adolescente. E também ela pode ser apresentada aqui, através desse nomezinho aqui, o ECA. Essa sigla, que nós vimos que a sigla, ela vai representar o nome de uma empresa ou de uma entidade, sempre em letra maiúscula. Aqui no caso, ela está representando o E de Estatuto, o C da Criança e o A de Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é o significado dessa palavrinha aqui, dessa sigla. Nós vimos também os vários tipos de trabalho. E nós temos uma pergunta ali em cima, para vocês. Ajudar em casa é um trabalho infantil? Não, né galera? Ajudar a lavar roupa, a louça, ajudar a arrumar a cama, ajudar a recolher os brinquedos, ajudar nos afazeres de casa. Não é mais do que a nossa obrigação, como filhos, em ajudar os nossos pais. Então, o trabalho infantil em casa, ajudar em casa, não é considerado um trabalho infantil. E aqui embaixo, eu coloquei para vocês, porque eu já tinha cobrado em sala de vocês, se vocês ajudavam os pais de vocês nos afazeres. Então, vamos lá. Tarefa para crianças de 8 a 11 anos. Tudo que vocês podem e conseguem já desenvolver sozinhos, sem a ajuda do pai. Porque vocês já têm autonomia para isso. Então, vamos lá. Arrumar a própria cama, organizar os brinquedos, arrumar a mesa para o café ou para o almoço, cuidar dos animais de estimação. Isso tudo aqui, vocês já conseguem fazer e já devem estar fazendo. Porque isso já foi cobrado em sala de aula para vocês fazerem. Não é mesmo? Logo depois de todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, dos direitos das crianças, nós estudamos também os substantivos comum e próprio. O substantivo comum é aquele que dá nome aos seres. Então, ele vai nomear pessoas, cidades, estados e países. Olha só os exemplos. Nome de pessoas. Bruna, João, Pedro, Maria. Cidades. Brusque, Guabiruba, Itajaí, Nova Trento. Estados. Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Países. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, tudo que dá nome em específico para um ser é um substantivo próprio. Eles também são encontrados em nomes de rios, ruas, bairros, planetas, oceanos e continentes. Uma dica muito importante. Substantivo próprio. O substantivo próprio, ele sempre vai iniciar com letra maiúscula. Pode observar aqui. Em todos os exemplos, eu deixei elas grifadinhas, coloquei em vermelho, para vocês perceberem. Porque o nosso texto está todo encaixado. Mas ele iniciaria com letra maiúscula. Todas as palavrinhas. Está vendo? Esses são os substantivos próprios. Já o substantivo comum, eles escrevem-se com letra minúscula. E eles são designados a seres da mesma espécie. Como lugares, animais, objetos e sentimentos. Olha só o exemplo. Lugares. Casa, praça, parque e praia. Animais. Tipos de animais, né? Gato, cachorro, passarinho, coelho. Objetos. Mesa, armário, cadeira, porta. Sentimentos. Alegre, triste, zangado, apaixonado. E todos eles, ó. Estou bem que está grifadinho aqui na frente. Inicial minúscula. Opa, errou. E agora? Lembra que eu pedi aquele caderninho para vocês? Ou uma folha lá no início do vídeo? Então, bora lá. Pega a folha e a caneta. E vamos jogar o stop do substantivo com o pai ou com a mãe. Com quem estiver em casa com vocês. O stop do substantivo próprio é aquele joguinho que nós fizemos em sala de aula. Só para vocês refrescarem o que nós aprendemos e o que nós vimos agora nos slides anteriores. Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão preencher uma letra. Aqui na frente, por exemplo, letra B. Nome de pessoa. Cidade, estado ou país. Nome do animal de estimação, um personagem e um total. Cada um vale cinco pontinhos. Quem acerta, cinco pontos, fazem a soma e vê quem ganha. Bora lá jogar? Pessoal, tudo bem? Retomando a nossa aula, nossa revisão. Nós paramos para fazer o stop do substantivo próprio. E aí, me contem. Quero saber. Quem foi que ganhou? Você? Pai? Mãe? Tio? Tia? Quem ganhou? Me conta aí. Então, aqui eu só ampliei a tela um pouquinho para vocês verem melhor como era e como nós recebemos esse material em sala, tá? Lembrando que esse material também está disponível no sistema do Positivo ON, lá que vocês recebem para estudar. Então, olha só. A letrinha iria aqui na frente, ó. Letra, nome da pessoa, cidade, estado ou país, nome do animal de estimação, personagem e o total. Legal, né? Essa brincadeira? Entendeu bastante na nossa sala. Continuando a nossa aula, agora nós vamos falar um pouquinho também sobre reportagem, que é um dos temas que nós vimos que a nossa apostila trouxe para vocês. Esse assunto começa lá na página 15 e tem uma atividade que nós deixamos em branco, que nós não realizamos em sala, mas que agora é o momento oportuno para a gente fazer. A oportunidade é ótima. Então, vamos lá. Agora, em ação. Imagine vocês e seus pais, que vocês e seus pais resolveram denunciar um problema no bairro onde vocês moram. Para isso, sigam o roteiro. Primeiro, organizem-se e decidam quem será o cinegrafista, o repórter e o entrevistado. Número dois, decidam sobre qual o problema que vocês querem gravar. Número três, combinem as perguntas que serão feitas e mão na massa. Podem começar a gravar. Agora, aqui vocês vão fazer essa atividade de reportagem, vão gravar, vão fazer uma entrevista, uma reportagem com os pais de vocês e vocês vão relatar um problema que tem no bairro. Vamos começar a contar sobre o que vocês querem conversar. Vocês querem falar sobre um assunto bem atual, que é esse coronavírus, que pegou o mundo inteiro, conversar um pouquinho sobre ele, ver o que os seus pais sabem, quais são as dúvidas, quais são os meios, as formas de prevenção, quais são os anseios que eles têm, o que está acontecendo na casa, na vida. Ou vocês querem falar alguma coisa que está acontecendo na comunidade de vocês, pode ser o lixo que não é jogado no lixo, que está sendo jogado em um rio, em algum lugar que não é para ser jogado. Então, vocês vão escolher um tema com os pais de vocês, um vai gravar, um vai entrevistar e o outro vai ser um entrevistado. Façam aí e depois me mandem para saber, para mim ver como ficou. Oi, pessoal, tudo bem? No último vídeo, nós paramos e nós conversamos um pouquinho sobre reportagem. Eu dei como sugestão para vocês fazerem a atividade de uma reportagem com o pessoal de vocês aí de casa, falando sobre algum problema do bairro de vocês. Dei como sugestão falarem do coronavírus, que agora é o assunto mundial. E aí, como é que foi a atividade? Gostaram? Foi fácil? Deu para rir bastante, eu aposto. Agora, nós vamos continuar com a nossa revisão de língua portuguesa e nós vamos para o nosso próximo assunto, que são palavrinhas com C e Q. Para escrever esse tipo de palavrinha, não existe nenhuma regra ortográfica. Na nossa ortografia brasileira, ela não tem uma regra específica que diga, agora é com C, agora é com C e Q. Não existe essa regra. Então, o que eu posso dar de dicas para vocês é que nós devemos lembrar sempre que o Q pode ser seguido das vogais A, E, I e O. E ela vai ter sempre o som da letrinha K. Por exemplo, aqui, que se escrevem com Q, Q, quarto, queijo, quilo, cotar. Se vocês olharem bem o somzinho que sai da boca de vocês, elas têm o somzinho da letra K. E se a palavra for escrita com a letra C e se for seguidas das vogais E e I, vai ter o som como se escrevesse com a letra S. Por exemplo, olhem lá, servo, cifra, o somzinho que sai da minha boca, servo, parece que eu estou escrevendo com S, mas na verdade é com C. Cifra, parece também que é com S, mas é com C. Para a gente ficar craque, bem fera mesmo nesse assunto, uma dica que a Pro dá para vocês é o uso de dicionário, muita, 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 muita leitura. Então, sempre estudar e verificar. Meu Deus, será que eu escrevo certo mesmo? Estou com uma dúvida? Vou lá, pergunto para o pai, para a mãe ou até mesmo pesquiso em um dicionário. Mas, o principal, para vocês ficarem feras no assunto, é leitura. Leitura. Quanto mais vocês lerem, mais vocês vão entender e mais vocês vão compreender a combinação. Que é como se fosse ele soando no nosso ouvido, que agora fica mais bonito se eu escrever com Q, fica melhor se eu escrever com a letra C. Então, é mais por pegar o jeito de como a palavra é escrita, como ela é formada, do que por regras ortográficas. Não tenho o que ensinar de regras ortográficas, são só dicas para conseguir chegar à escrita correta. Tá bom? Agora, eu preparei um exercício para vocês. De novo, vou pedir para vocês pegarem aquela folhinha que eu pedi para vocês separarem. E eu coloquei um texto aqui para vocês. Você na prática. Primeiro, leia o texto abaixo. Eu vou ler para vocês. Prestem atenção. Piquenique no parque. Jaqueline e Roque são irmãos. Sábado, eles foram para o parque com os pais. Quando chegaram, foram diretamente para os brinquedos. Depois, toda a família foi fazer um piquenique debaixo de um coqueiro. Jaqueline colocou a toalha e ajeitou o lanche. Pães de queijo, quibes, sucos, tortinhas e quindins. Eles comeram e voltaram felizes para casa. Agora, eu quero que vocês prestem atenção e façam a seguinte atividade. Em uma folha, escrevam todas as palavras que tem Q. Então, vocês vão olhar aqui nesse texto. O texto inclui o título. Piquenique no parque. Olhar todas as palavrinhas que tem Q. Podem ser no início, no meio ou no final. Em qualquer lugar. E vocês vão escrever aqui. Como eu botou o exemplo. Piquenique. Escrever. Logo em seguida, vocês vão separar. E a quantidade de sílabas no final. Lembra que para separar, a gente pode falar a palavra pausadamente. E quantas vezes a gente abre a boca? Vamos contar? Piquenique. Quatro vezes. Então, a quantidade de sílabas aqui vai ser quatro. E assim, vocês vão fazer com todas as outras que vocês acharem. Vão escrevendo as palavras. Vão separando. E colocando o número de sílabas. Aguardo vocês para a próxima. Pessoal, na última aula eu passei para vocês esse textinho do Você na Prática. Onde vocês teriam que encontrar as palavras que tivessem Q no meio do texto. Elas poderiam estar no início, no meio ou no final. Escrevê-las uma embaixo da outra. Fazer a separação. E a quantidade de sílabas conforme o exemplozinho que eu passei para vocês. Acredito que deve ter sido fácil resolver, né? Então, vamos lá para o nosso próximo assunto. O nosso próximo assunto, que tem lá na nossa postila de língua portuguesa. Começa lá na página 29. É o tema, querido diário. Quem de vocês já viu um diário? Quem já escreveu um? Quem é que pode mexer no diário de vocês? Então, essas perguntas nós respondemos todas lá em sala de aula. Nós fizemos um quiz com essas perguntas de quem já tem, quem não tem, quem fez, como é, quem pode pegar, quem não pode. E alguns de vocês relataram para mim que já tinham um diário. Agora, eu vou ler para vocês um trechinho do livro do Diário de um Banana, onde ele relata alguma coisa que aconteceu no dia dele. Olha lá. Esta manhã, enquanto eu esperava minha mãe sair do banho, me lembrei de alguém que tinha dado para ela um roupão de Natal. Aí, fui até o armário dela e peguei. Devo dizer que essa foi uma das jogadas mais incríveis que eu já fiz. Vestir aquilo era como estar enrolado em uma enorme e fofa toalha recém saída da secadora. Na verdade, gostei tanto que continuei usando o roupão depois do banho. Acho que o papai ficou com inveja por não ter tido essa ideia por primeiro, pois, quando me aproximei da mesa da cozinha, ele parecia mais rabugento do que nunca. Bom dia! Então, esse é um trechinho do livro O Diário de um Banana. Como se escreve em um diário? Em um diário, então, a gente vai relatar como foi o nosso dia, como foi a nossa semana. Enfim, as situações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, a gente vai escrever ali. Esse diário, ele pode ser secreto, onde só você vai ler, ou você pode compartilhar ele com alguém, com a mãe, com o pai, com um amigo. Ali dentro, as informações que você quiser, porque ele é seu. Aqui eu separei para vocês uma atividade do você, autor. Vamos aproveitar esse tempo que passamos em casa e começar a escrever como está sendo o nosso dia a dia? Começar a fazer o nosso diário? Não precisa escrever dos dias anteriores que a gente estava em casa. Vamos começar de hoje. Como é que está sendo o nosso dia hoje? O que eu fiz? Vamos treinar? Vamos começar com um parágrafo, depois a gente vai aumentando, vai escrevendo dois, três parágrafos. Isso tudo para praticar a nossa escrita, que também é muito importante na nossa aprendizagem. Então, para que a nossa escrita esteja cada vez mais correta, e quem vai ler, consiga entender e interpretar, é muito importante a utilização correta dos sinais de pontuação. Hoje nós vamos ver alguns, que nós já vimos, nós vamos relembrar, na verdade, alguns sinais de pontuação que nós já vimos para a nossa escrita do nosso diário e para o uso das próximas produções textuais. O primeiro deles é o travessão. Ele indica quando alguém vai falar alguma coisa. Por exemplo, numa conversa entre João e Maria. E o João vai dizer para Maria a seguinte frase. Maria, você gostaria de almoçar comigo amanhã? No início da frase ali, onde ele fala, Maria, você gostaria? Na frente da Maria, vai esse travessão, para indicar que alguém está falando alguma coisa. Algum personagem do texto vai entrar com alguma fala. Certo? Outro que nós usamos, outro sinal de pontuação, é o ponto final. Ele é geralmente utilizado na maioria do final das frases. Então, todo final de frase que não tiver qualquer outro tipo de pontuação, que não for um ponto de exclamação e um ponto de interrogação, dois pontos, aspas, vai ter um ponto final para dizer que aquela frasezinha ali terminou. Outro ponto que nós vamos ver também, o ponto de interrogação. Esse ponto, ele serve para fazer uma pergunta, quando eu quero perguntar alguma coisa para alguém. Por exemplo, vocês estão gostando da aula? Ponto de interrogação. É uma pergunta que eu, professora Bruna, estou fazendo para vocês. Outro ponto que nós vamos ver também é o ponto de exclamação. Esse aqui, ó. Ele indica admiração, alegria, espanto. É mais para os sentimentos, que a gente diz. Um exemplo que a gente pode usar. Nossa, está chovendo hoje de novo. Ponto de exclamação. Para indicar que eu estou assustada ou indignada, porque está chovendo novamente. Beleza? Então, esses pontinhos aqui, nós já vimos em sala, mas eu estou relembrando vocês. E eles são muito importantes para a entonação do texto, para dar mais sentido e mais vida a cada texto que a gente for fazer. Agora, para vocês verem como é importante, eu separei um trecho de um texto, Marcelo, Mello, Martelo. Que mostra para vocês exatamente o uso de travessão, o uso de reticências, dois pontos, vírgula, ponto de exclamação. Para vocês entenderem o porquê do uso correto e da entonação que ele dá para um texto. Vamos lá. Marcelo, Marmelo, Martelo. Marcelo vivia fazendo perguntas para todo mundo. Papai, por que que a chuva cai? Mamãe, por que que o mar não derrama? Vovó, por que que o cachorro tem quatro patas? As pessoas grandes, às vezes, respondiam. Às vezes, não sabiam como responder. Ah, Marcelo, eu sei lá. Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas. Papai, por que é mesmo que a mesa se chama mesa? Ah, Marcelo, vem do latim. Poxa, papai, do latim? E latim é a língua de cachorro? Não, Marcelo. Latim é uma língua muito antiga. E por que é que esse tal de latim não botou na mesa o nome de cadeira, na cadeira o nome de parede e na parede o nome de bacalhau? Ai, meu Deus, esse menino vai me deixar é louco. E essa história, ela continua. É só um trechinho para vocês entenderem o porquê realmente é importante a pontuação e a gente colocar os sinais corretos nas frases corretas. Entenderam? Então, eu quero desejar para vocês um até breve. Bons estudos e daqui a pouco a gente se encontra. Bons estudos e daqui a pouco. Bons estudos e daqui a pouco. Bons estudos e daqui a pouco.